O Roblox, ele vai remover o lag do seu jogo pro completo em 2022? Bom, vou contar aqui pra vocês sobre as novas atualizações que vai vir pro Roblox e se ele vai retirar totalmente o lag que tem no Roblox, tanto de FPS quanto o lag de internet. Então, vou falar aqui pra vocês, então aproveita e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que a gente tem 3 vídeos por dia, então não vai perder, pelo amor de Deus. E também aproveita e faz o seguinte, cara, assista esse vídeo até o final e comenta aqui embaixo 10 vezes Roblox, beleza? Então faz isso aí e bora pro vídeo, vai! Você já deve ter visto aí algumas notícias e os vídeos aí falando sobre o fim do lag no Roblox, já que o Roblox vai lançar em breve um servidor aqui no Brasil, o que é importantíssimo, né? Ainda não é que o formato vai ser no Brasil, mas possivelmente vai ser. O certo é que vai ser na América do Sul, então a gente já tem certeza que o lag vai cair em 80%. 80% o lag vai cair. E também o Roblox avisou em breve que vai fazer uma otimização em celulares ruins e possivelmente em todo o jogo também, né? Eles vão querer incluir todo o jogo ou todo o resto, mas vamos lá. Isso daí vai ser o suficiente pro Roblox diminuir totalmente o lag que tem, porque pra quem não sabe, o Roblox sofre bastante com o lag aí, quem é jogador BR, no caso, né? Sofre muito com o lag. Isso prejudica muito em jogo de FPS ou jogo tipo Pig, que às vezes você é pego pelo lag. Em jogo de FPS, às vezes você é morto por causa do lag, mas às vezes o lag te ajuda, né? Às vezes você mata alguém por causa do lag. Mas, vamos lá. Essas atualizações, vai acabar totalmente com o lag no Roblox? Ele vai dar tipo um fim no Roblox? Bom, sim e não. Por que sim e não? Porque não depende só do Roblox e sim. É, por dois motivos. O Roblox, obviamente, né? O Roblox é quem gerencia todos os jogos. Ele administra todos os jogos. Mas, cada desenvolvedor também tem que otimizar o seu jogo. O Roblox pode lançar 500 mil autorizações, 500 mil fórmulas para reduzir o lag. Se o jogo não estiver bem otimizado também, ele não vai funcionar corretamente, ok? Você pode lançar aí 500 mil. O Roblox pode lançar uma solução que reduz em 100% o lag nos jogos. Mas, depende também dos desenvolvedores de jogos ter o seu jogo bem otimizado. Como é que tem um jogo bem otimizado? Evitando o uso de free models também é bem interessante. Retirando os vírus que tem nos jogos. Porque tem muito desenvolvedor aí. Não digo jogos famosos, né? Mas tem desenvolvedor aí que geralmente é iniciante. Que usa free model. É, porque acaba... Ah, é fácil, não sei isso daqui. Eu vou usar um free model e ninguém vai perceber. Isso acaba, às vezes, dando lag. Tem desenvolvedor aí que não consegue otimizar o fogo, às vezes, né? E o fogo, ele causa bastante lag em computadores mais fracos também. Tem muito item aí que é muito pesado, às vezes. Que é tipo, union e várias outras coisas que eu não vou me especificar. Porque senão vai ficar muito chato tentar explicar tudo. Mas, basicamente, isso, meus amigos. Tipo, não depende só do Roblox em si. Mas depende também dos desenvolvedores. Eles precisam também lançar funções e soluções para o problema de lag em seus jogos. O Roblox pode ajudar eles com isso? Pode. E deve até. Porque isso daí faz parte da qualidade dos jogos. Mas as soluções que o Roblox apresenta, que é otimizar o seu jogo e lançar servidores em vários outros locais. Porque, antigamente, se não me engano, a gente só tinha servidores na América do Norte. Que era Estados Unidos e Canadá, possivelmente. E também em Europa. A gente só tinha essas duas, dois lugares aí com servidores, né? Tô aqui pra onde você já deve ter caído um server alemão, russo e etc. Essas soluções aí podem ajudar, vão melhorar bastante em mil por cento, basicamente. Até porque os vídeos que eu ensinei vocês a como tirar o lag do Roblox ou como melhorar o FPS, também são muito úteis. Muito, muito, muito úteis pra isso. Porque com isso, a gente pode simplesmente ir lá, fazer as soluções e melhorar ainda mais. Principalmente o Roblox lançando essas novas atualizações aí, que é como tirar o lag, vai tirar o lag, vai colocar um servidor aqui no Brasil. Só em colocar um servidor aqui no Brasil vai estar ajudando bastante, meus amigos. Bastante mesmo. E a solução de otimizar o jogo também é fundamental pra isso. Porque daí vai diminuir bastante também a queda de FPS brusca que computadores ou celulares mais fracos têm. E principalmente porque em celulares, obviamente, é muito mal otimizado, né? Os jogos pra celulares é muito mal otimizado. E o Roblox colocando essa nova atualização que vai vir no final de 2021 barra 2022, possivelmente, vai ajudar bastante aí. Ou seja, o lag vai cair muito e vai ter um crescente aí em FPS. Pelo menos a gente espera isso. Claro que existe também vários outros fatores. Mas só isso já vai ser bastante importante pro Roblox aí prosseguir em frente, beleza? Conta aí o que você acha e se você vai gostar bastante dessas atualizações aí. O que provavelmente você vai gostar, porque todo mundo quer ter um aumento em FPS, beleza? O Roblox também podia tirar esse bloqueio aí de 60 FPS, porque também ajudaria bastante. E o pessoal não precisaria procurar sobre Roblox 1 Locker. Porque muita gente não tem conhecimento do Roblox 1 Locker. Mas isso daí vai pra outro vídeo. Então, muito obrigado por que vocês assistiram esse vídeo. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. E tchau, 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 t